Mude, tente mudar, cabeça pra cima Tá no ar o programa Cabeça Pra Cima, meu momento delícia, mais uma vez aqui confirmando isso com vocês Obrigadíssima pela sua companhia, pela sua interação conosco através das redes sociais Porque é um prazer poder receber a sua mensagem e ter a certeza de que a gente está alcançando o nosso objetivo De abençoar você com aquilo que falamos aqui todos os dias Que estamos conseguindo ajudar você a ter uma vida melhor, uma vida plena, uma vida abundante Se não é determinante aquilo que fazemos aqui, aquilo que refletimos tem ajudado você É você mesmo que tem dito isso pra gente e isso é muito bom Que o Senhor Jesus continue mantendo sua boa mão sobre a tua vida Te ajudando nas tuas dificuldades, atendendo os desejos do teu coração E garantindo aquilo que ele promete ou pelo menos que ele deseja e propõe pra gente A vida plena e abundante Querido semeador de Boas Novas, muitíssimo obrigada também pela sua presença sempre conosco Pelas suas orações, pela sua contribuição financeira Você faz diferença, não importa o valor da sua contribuição Porque a gente sabe que o pouco nas mãos do nosso pai, ele se transforma em tudo Ele se transforma em muito E é ele mesmo que opera a sua semente A semente que você lança aqui na terra fértil da Boas Novas Fazendo com que ela se transforme em bênção E chegue a tantas pessoas com o amor de Jesus a cada dia A todos vocês, graça e paz mais uma vez Obrigada pela companhia de vocês, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito significativo E que merece sim atenção e reflexão de cada um de nós Porque foi o próprio Senhor Jesus, né? Que no seu ministério terreno Antes, no encerramento do seu ministério terreno Ele deixou uma missão Entregou uma missão pra todos os seus seguidores Ele disse, vão, vão por todo mundo Vocês já estão prontos, agora vão por todo mundo E apresentem o evangelho pra todas as pessoas Não é mesmo? Você conhece? Já pegou, já recebeu essa missão? O que acontece nos dias atuais é que muitos evangelistas Pastores e igrejas Têm efetivamente cumprido essa missão E usado de todos os recursos possíveis Alguns recursos até mesmo estranhos Até mesmo extravagantes Pra falar de Jesus Aí a pergunta que a gente coloca E que vale a pena ser feita E que merece a nossa reflexão É, vale tudo pra falar de Jesus? Vale tudo pra evangelizar? É a nossa questão de hoje Começamos com o nosso informativo Com as mídias sociais e vídeos publicados na internet Conseguimos ver como a evangelização é feita em muitos lugares E de diversas formas E uma conclusão é que os pregadores usam métodos questionáveis para ganhar almas Mas será que vale mesmo qualquer artifício para cumprir essa missão? Primeiramente precisamos entender o que é mais importante para Deus Ter igrejas cheias ou cristãos que vivem plenamente os ensinamentos de Cristo Mateus 28 mostra que não basta apenas ganhar uma alma O ídio de Cristo não é sobre arremessar ovelhas para dentro da igreja É sobre cuidar belas, tozá-las, escová-las, catar suas pulgas, alimentá-las e muito mais É isso aí, né? Vale tudo pra evangelizar? O que importa é falar de Jesus simplesmente E fazer com que as pessoas dizem Ok, levanta a mão, eu aceito Jesus Será que isso? É a nossa reflexão de hoje Pra falar sobre esse tema, queridos Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio Renato Vargens Vocês já o conhecem Pastor da Igreja Cristã da Aliança Conferencista, escritor Sempre um prazer ter você aqui, Renato O prazer é meu, Celeste, em voltar aqui e participar desse programa de tão grande audiência Coisa boa, né? E refletir sobre uma realidade que a gente tem hoje E que a gente precisa saber o que está fazendo, né? Exatamente, o tema é propício, relevante E creio que aqueles que assistirem em nossa conversa vão ser extremamente edificados Amém, amém Esse é o nosso objetivo de verdade Quero apresentar pra vocês também O pastor Reginaldo Silveira Ele que é pastor da Igreja Metodista Eu sou esleiana em Inoaiba, Campo Grande Muito obrigada por estar aqui com a gente É prazeroso também Para eu, em particular, Celeste, estar aqui Para poder participar desse tema Que eu creio que ele tem a sua dimensão A estruturação do Evangelho Ela não pode ser mudada As pessoas mudam E todo ser humano é sujeito a mudanças E eu creio que no decorrer do debate Esse diálogo abençoado Nós vamos chegar num ponto muito positivo Bacana, bacana Eu acho que é isso, né? A própria palavra de Deus Ela... Eu acho que até... Assim... O próprio comportamento de Jesus Era um comportamento sempre que provocava reflexão, né? Ele nunca gostava de... Toma o peixe aqui, né? Ele dava vara Ele fazia as pessoas refletirem Então... Ah, então você está dizendo que eu tenho que ficar com o dinheiro de César? Né? Não, não é isso que eu estou dizendo Mas aí ele fazia refletir Tudo, tudo dele nos empurrava para reflexão E hoje parece que a gente... Não gosta muito desse negócio, né? É melhor receber pronto E dizer, faça sim, faça sado Siga por aqui É mais cômodo É mais cômodo Claro que é mais cômodo É porque a gente vive na era do pragmatismo, né? O pragmatismo é um problema da nossa sociedade Especificamente um problema da nossa geração E a igreja, de certa forma, ela aderiu ao pragmatismo Ela entende que se você apresentar a fórmula ou a massa de bolo correta As pessoas vão se deliciar e alimentar-se daquele bolo Satisfazendo suas necessidades Contudo, não percebem o conteúdo ou a qualidade dos ingredientes do bolo E nessa perspectiva oferece aquele que está a ouvir a mensagem Um evangelho imiscuído de mensagens ou de conceitos Absolutamente antagônicos aos ensinados pelas escrituras Porque até isso, né? Você comer um bolo e tal, acaba cansando, né? Acaba querendo provar de outras coisas, etc. Se não tiver uma consistência, né? Naquele alimento que está tomando, né? E quando a gente olha para a questão da própria proposta do tema, do tema da nossa conversa A gente vê isso, não, a gente entende, as pessoas entendem que tem que evangelizar Então, começam a criar estruturas e fabricar métodos para que se possa evangelizar O problema está no conceito Porque boa parte das pessoas não sabem definir o que seja o evangelho Ou não sabem definir o conteúdo desse bolo Por que o evangelho? Para que pregar o evangelho? Por que anunciar o evangelho? E o que a Bíblia diz ser o evangelho? Quando você não tem o conteúdo desse bolo Você coloca na massa desse bolo qualquer tipo de ingrediente E acaba trazendo indigestão àqueles que dele comem Verdade, verdade É, o Senhor Jesus, ele quando trouxe o evangelho do reino Foi implantado na face da terra Levantou-se a igreja Os apóstolos em si Com uma visão ampla Eu digo desde o crescimento desses apóstolos Que foram ensinados pelos seus mestres Nesse momento, se nós olharmos ali Para o momento do Estado Romano No mundo romano Que era um mundo profundamente em movimento Um mundo profundamente, que nós chamamos, historiadores, estamental Tudo estava acontecendo O templo antigo foi destruído E aí já estava proibindo a construção de novos templos De mini-templos E Paulo, então, ele vai entender essa dimensão do evangelho E ele vai começar a proclamar Ele chega para os gálatas e fala Aos gálatas, quem vos fascinou Quem trouxe uma nova historificação para vocês Vocês, Paulo chega a perguntar Por eu ter falado a verdade para vós Vocês agora estão indignados comigo Então, eles começam a entender que o fundamento já tinha sido posto E aí daquele que colocasse um outro fundamento sobre o evangelho Tá bom Atos apóstolos vai dizer o seguinte Esses evangélicos, lá no capítulo 2, 8 Quando a descida do Espírito Santo Que haveria as primeiras conversões Diz a palavra que a Pedro, ao pregar a palavra Eles sentiram tristeza O coração deles foram compugido Olha o que o evangelho traz mudança O evangelho nunca vai ser do lado de fora Estereotipado Mas ele sempre vai olhar para dentro Vai sempre transformar dentro Alma, caráter, o espírito do homem Vai ser uma mudança extraordinária É nessa interiorização Que nós temos que entender Que o evangelho ainda Ele tem a sua essência Ele é o evangelho transformador Mas, de acordo com o que a palavra vai falar Para aqueles que estão longe Aí, Celeste, eu entendo o seguinte Que tudo que é muito longe Acaba sofrendo O evangelho não sofre mudança Mas, de lá para cá O que já houve de processos de mudança no mundo E as igrejas tradicionais Da época de 70 80 90 Que não Que procuravam, sim Estar justamente ajustada com esse evangelho Sem ter um tipo de um cristianismo paralelo Digamos assim E aí, com isso Houve as novas igrejas Vieram novas pessoas Vieram novas lideranças E nós sentimos essa mudança No mundo, do lado de fora E no lado de dentro também Então, para poder fazer Passo já Para poder fazer essa articulação Nos dias de hoje Com vários tipos de técnicas Com vários tipos de mudança Eu entendo que a obra continua sendo de Deus Eu entendo que a obra continua sendo operada por Deus Eu entendo que o fator principal É que o Espírito Santo É Ele que transforma o homem Do pecado, da juíza e da justiça Para que Ele vai e não peque mais Não é um evangelho paralelo É a essência É a raiz do evangelho em si Eu entendo, né? Que o mundo muda É uma dinâmica, né? As coisas se atualizam Nós precisamos falar com todas as pessoas Ter uma linguagem que acesse a todas as pessoas Mas talvez, para a gente não perder a linha do nosso tema A gente precise dizer o seguinte Você levantou uma bola aí Que eu queria continuar com ela no ar O que é evangelizar? É, evangelizar você é proclamar duas verdades Primeiro é proclamar uma má notícia E depois uma boa notícia A primeira má notícia é de que todos pecaram Todos estão destituídos da glória de Deus Que o salário do pecado é a morte E de que não existe um homem injusto sequer Dizer que o homem está absorto em depravação E de que ele não é bom E de que ele não pode salvar a si mesmo Não existe a menor possibilidade de evangelizar o homem Sem mostrar ao homem a sua natureza má Pérfida, pecaminosa Oriunda efetivamente do pecado cometido por Adão Pelo pecado original Não existem pessoas boas Portanto, todos estão condenados ao inferno Destituídos da glória de Deus E justamente condenados Todavia, além de anunciar essa má notícia Anuncia-se também a boa notícia De que Deus amou o mundo de tal maneira Que enviou o seu filho Jesus Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Não há possibilidade de se evangelizar Sem que você dê a má notícia primeiro Quando você cria estruturas Ou estratégias mirabolantes Em que você aponta para um Deus Bonachão, bom, amoroso e gracioso Sem que contudo você confronte os homens Em suas incongruências Indiosicracias, pecados e transgressões Você está passando uma mensagem Desprovida de verdade Porque evangelizar é confrontar o homem É dizer para ele o seguinte Meu amigo, você pode ser um bom pai Você pode ser uma excelente esposa Você pode ser alguém com caráter ilibado Íntegro, honesto Mas você está condenado ao inferno E você precisa se arrepender dos seus pecados E das suas transgressões O problema é que, devido ao pragmatismo Como eu falei logo no início A gente quer sintetizar a coisa E vender um produto Para que o cliente seja feliz Na verdade é aquela coisa do gosto do cliente A gente quer atrair o cliente Para que o cliente se sinta bem Nas nossas comunidades E nessa perspectiva nós omitimos as verdades As quais nós fomos chamados a pregar Que é anunciar ao homem que há necessidade É mistério, é sine qua non Ele precisa de forma absolutamente clara Arrepender-se dos seus pecados Para ser salvo em Cristo Jesus Pois é, talvez aí esteja o primeiro ponto Dessa encrenca de hoje Eu diria assim, não sei se é de hoje Eu não sei se é de hoje Mas talvez hoje esteja assim muito forte também Que é, você, não basta você dizer que aceita Jesus Você tem que se arrepender dos seus pecados Porque quando a gente fala do amor de Jesus Quando a gente fala do evangelho A gente sempre fala de um processo de transformação De uma nova vida De um novo ser E eu confesso, Celeste, desculpa te interromper Que eu tenho algum preconceito que essa expressão Aceita Jesus Porque traz a ideia de que alguém é o seguinte Olha, aceita ele Na verdade não é ele que nos aceita Parece que a gente está dependendo Ele nos chama ao arrependimento Essa pregação de confronto As idiosicracias de uma sociedade Absorta em pecado e iniquidade É feita pela pregação do evangelho Que não pode ser anunciado Sem que antes confronte os homens e seus pecados É muito mais uma questão de reconhecer, entender, compreender Porque na medida que a gente reconhece, entende, compreende Aí sim a gente pode ter a perspectiva de transformação De transformação de vida, de transformação de atitudes E aí sim a gente vê o poder do evangelho agindo e atuando na vida das pessoas Transformando efetivamente essas pessoas Que é uma grande questão Hoje a gente vê no Brasil o número de evangélicos crescendo exponencialmente Mas a gente não percebe na realidade do nosso país Crescendo como? Numericamente, número E aí a gente volta de novo à questão da massa do bolo O que está no bolo que faz com que os evangélicos se multipliquem? Será que é o evangélico? Eu preciso ir para o intervalo Eu vou para o intervalo com essa questão aí E a gente volta já já Será que o evangelho, será que nesse vale tudo para a gente falar de Jesus A gente está esquecendo do principal? Efetivamente? Vamos lá Hoje aqui numa bela reflexão, né? Uma bela reflexão A gente tem que cumprir uma missão que nos foi dada De ir pregar o evangelho E também não gosto dessa palavra pregar o evangelho A gente não prega nada A gente apresenta, a gente fala Mostra o que é esse evangelho E é porque foi uma ordem do nosso mestre Mas a grande questão é Vale tudo para pregar o evangelho Para a gente falar de Jesus Tem, né? Paulo diz que ele se fez de louco Para conquistar o louco E se fez de sábio Para poder conquistar os sábios Isso não é uma dica de que Desde que eu conquiste Desde que eu alcance outro Está valendo? Do ponto de vista do pragmatismo Sim, porque os pragmáticos Eles vão dizer o seguinte O que importa É que os frutos sejam adquiridos Não importando necessariamente os meios Isso me faz lembrar do próprio Paulo Que quando escreve a sua epista aos filipenses Ele fala de que ele tinha pregado o evangelho Resumindo, parafraseando Em Roma E muitos tinham ouvido o evangelho Mas chegou aos ouvidos isso Aos corações de alguns enciumados Que começaram a pregar o evangelho Por ciúme e por vanglória E Paulo diz Olha, o que importa é que o evangelho seja pregado Então as pessoas pegam esse texto E dizem o seguinte Não, o que importa no final das contas É que o evangelho seja pregado E fazem a exegésia equivocada ou errada do texto Dizendo que pode ser feito qualquer coisa Para que se proclame o evangelho E não é isso que Paulo está dizendo O que Paulo está dizendo É que aqueles homens motivados Pelo ciúme Ou pela inveja que estavam tendo dele, Paulo Estavam pregando o evangelho E quanto a isso, Paulo não se preocupava Mas não há espaço nas escrituras Para justificação de usar qualquer tipo de coisa Por exemplo, sejamos práticos Falando de pragmatismo As chamadas atividades lúdicas Que se fazem de evangelização na rua no carnaval Ou os chamados shows gospel Se faz uma grande movimentação Com muita gente Que participa das atividades e tal E essas pessoas saem dali Emocionadas e tocadas por uma canção E alguns dizem que ao receberem o convite Para aceitarem a Cristo Levantaram a mão e tornaram-se cristãs A pergunta é Será? Tenho dificuldade Por quê? Primeiro que elas não foram confrontadas Em seus delitos e seus pecados E confrontar em delitos e seus pecados Não é pregação de moralismo Não faça, não toque Não haja dessa forma Mas é mostrar Segundo as escrituras A essência do estado De perversidade da alma do sujeito E de que ele Independente das circunstâncias É um pecador E vai ser condenado ao inferno justamente Se não há apresentação da má notícia Como é que eu vou apresentar a boa notícia? O problema É que nós tiramos algumas palavras Do nosso vocabulário cristão Nós não falamos mais sobre pecado Nós não falamos mais sobre juízo Nem tampouco sobre a ira de Deus A evangelizar Significa dizer que existe um Deus irado E que vai punir os homens Segundo seus delitos e pecados E que a única forma de um homem Se ver livre Dessa punição É mediante o sangue de Jesus Derramado na cruz do Calvário Agora E o cara E a pessoa diz o seguinte Mas tudo bem Mas eu estou usando um evento De rua pra isso Como que você está usando Um evento De rua Que não confronta os homens Nos seus delitos e seus pecados E você só mostra que Deus é amor Mas que você não fala de um Deus justo Que vai julgar os homens Segunda coisa Aonde as escrituras nos mostram Nos dizem Que entretenimento É um instrumento Para a proclamação do evangelho Não tem Quando Jesus veio Celeste e prezado telespectador Ele vem no auge Por exemplo Daquilo que os gregos Consideravam Como uma das suas principais artes Que era o teatro Era possível você andar Pelo Império Romano E você encontrar Em praça pública Muitas apresentações teatrais Tentando de alguma forma De alguma maneira Comunicar uma notícia Ou uma ideia A aquela população Você vai ver expressões Nas escrituras Que apontam pra isso Por exemplo Jesus quando ele fala Hipócrita Ele está usando Uma expressão Uma palavra grega Que era usada Para o teatro Para um ator A própria palavra Sincero Traz a ideia De alguém senseira Que era também usado Dentro de uma perspectiva Artística Mas você não vai ver Jesus Em nenhum momento Dizendo para os discípulos Ide por todo mundo E faze pantomina Ide por todo mundo E promovem Algumas atividades Lúdicas Para que o sujeito Possa se encantar Com a beleza do evangelho E ser crente Ele vai dizer o contrário Ele diz Pregue o evangelho Por que? Porque o evangelho De entretenimento Ele é uma afronta A santidade de Deus E eu provo nas escrituras Por que que ele é? Porque ele fere um dos mandamentos Não tomarás o nome Do Senhor teu Deus Em vão Tomar o nome de Deus Para promover entretenimento É quebrar um dos mandamentos É quebrar um dos mandamentos Das escrituras Então o que que os crentes Eles estão achando? Eles pegam esse texto Que você mencionou Esse outro texto Que eu mencionei de Paulo E ele diz que Não, tudo é válido O que importa é casa cheia O que importa é que As pessoas estejam no culto E aí atraem as pessoas Para a igreja Mas não há o que? Confronto Não há discipulado Não há Não diz para o sujeito Que ele precisa se arrepender Dos seus pecados E mudar as suas vidas Entendeu? Porque na verdade Eu queria ampliar Essa questão Para dizer o seguinte A missão Que Jesus deixou para a gente Ela termina no Ide E apresentar o evangelho Ela é só proclamar O evangelho Ou na verdade Essa missão tem algo mais Que vai envolver A segunda parte do versículo Que inclui aí O discipulado Que é essa complementação Não basta levantar a mão Então como foi falado Esse crescimento vertiginoso Ele na verdade Foi assim Impactante De repente Teve um crescimento De todos os lados E com isso Como a igreja Se posicionou no Brasil Como a liderança Se posicionou Porque quando você percebe Que Tu se depara com uma pessoa Na igreja E que você vai conversar Do evangelho Que ela não sabe Praticamente quase que de nada E a bíblia diz Ide Pregai E ensinai O evangelho O evangelho precisa ser ensinado Nós temos que entender Que essa questão Do discipular Você não discipula Ninguém sambando Com ninguém Dançando Você não discipula A pessoa Brincando com o evangelho Como eu digo isso aqui Meio que paralelo Nós temos que pregar a verdade João 8.2 E conhecereis a verdade E a verdade E a verdade vos libertará Então nós temos que entender Que muita coisa está faltando Em relação Dessas pessoas entenderem Que uma coisa É elas entrarem no evangelho Outra coisa Ou na igreja Mas outra coisa É o evangelho entrar nela Porque quando o evangelho Entra em você Aí não é na igreja não É no evangelho mesmo É no evangelho mesmo A gente está falando É no evangelho mesmo Se falar em igreja É outra coisa Já é um espaço aí De comunhão De aprendizado Está falando do evangelho E nós precisamos entender Que esse ser Profundamente corruptível No seu estado moral No seu estado cultural No seu estado social Ele precisa desse impacto Como o pastor Nath aqui acabou de falar Ele precisa dessa mudança E é só através Dessa informação Dessa palavra Através do evangelho Que se prega Como quase que não se usa A questão Ela está na essência Se a gente não sabe Explicar o que é A gente não tem como Anunciar aquilo Que a gente Pensa acreditar ser Então por exemplo O evangelho Ele confronta o homem Ponto número um Ele anuncia o homem Seu estado de miséria Ponto número dois E ele mostra ao homem Que a única forma De ser salvo É mediante Jesus Cristo Se você não anuncia isso Você não tem como Proclamar outras verdades Por exemplo Como regeneração A maioria dos evangélicos Hoje Eu digo maioria Até mesmo de pastores Não saberiam Explicar a doutrina Da justificação Não saberiam Se enquadrariam Perfeitamente Naquilo que Paulo Denuncia aos gálatas Que ouviam E ouviram Um evangelho Absolutamente distorcido Do que aquele Que ele mesmo Paulo tinha pregado Se isso acontece Efetivamente De que maneira O evangelho Vai ser comunicado De forma saudável É inexequível A gente só dá O que tem né Exatamente É inexequível Então O problema É muito mais grave É muito mais sério Nós começamos A rotular Que o evangelho Ele surte efeito Quando as igrejas Estão cheias Celeste Eu vou falar uma coisa Agora que é polêmica Eu Até uns anos atrás Eu entendia Que a porta de entrada De uma igreja Deveria ser aberta E a porta de saída Deveria ser fechada Hoje eu entendo diferente A porta de entrada Tem que ser fechada E a porta de saída Tem que ser aberta Calma Não estou dizendo Que ninguém Que a igreja Não deve receber Ninguém A igreja Deve pregar O evangelho Mas ela só deve Receber como membros Aqueles que Demonstraram Fruto de arrependimento Do evangelho Que nasceram de novo Para que esses Possam Num processo De discipulado Crescer no conhecimento Do senhor E proclamarem o evangelho De forma saudável Como ele tem sido Como o pragmatismo Tomou conta E vale tudo O que importa É que a casa Esteja cheia A gente Atrai para a igreja Um bocado de gente E essas pessoas Trazem suas percepções Religiosas Introduzindo na comunidade Da fé Valores sincréticos O sincretismo É presente Se você chegar Em algumas igrejas Daqui a pouco Você vai se surpreender Com alguém dizendo É para rei E só em nome De misifio Porque a quantidade De misturas É impressionante Sem falar Por exemplo Na influência Do catolicismo romano Nós somos Uma igreja De alma católica Os crentes Chamam púlpito De altar Se você for olhar A forma que os crentes Olham para o pastor Ele é como se fosse Um sacerdote católico As percepções Das escrituras Quanto a reis E sacerdotes Foram perdidas Por quê? Faltou Ensino E discipulado Se não tem Ensino E discipulado Você não tem Evangelização Se você não tem Evangelização Você não consegue Fazer discípulos E se retroalimenta E a gente precisa Trazer a memória E ter clareza De que a missão Não foi só Proclamar A missão Não Era ir de Fazer discípulos Fazer discípulos E fazer discípulos É Você agora sabe O que é o evangelho Agora você Entende Desse evangelho Porque ele diz Ide por todo mundo Pregai o evangelho A toda criatura E essa mensagem Produz transformação Exatamente Batizando-os em nome Do Pai, do Filho E do Espírito Santo Ensinando-os a guardar Todas as coisas Que eu vos tenho mandado Essa é a grande comissão É esse todo E não a primeira parte E aí a gente fica Muitas vezes Nessa primeira parte E usando todos os métodos possíveis Não vale tudo Que na verdade Não produz efeito Não produz efeito E aí Isso fica como uma marca Que quando você Você começa A perder o foco No perfume de Cristo Você começa a perder o foco O ministério do ensino Eu acho que ele é fantástico Não fantasma Ele não assusta Ele atrai Você vê a mudança Você senta com a pessoa Você ensina a pessoa E quando a pessoa Começa a entender Através Dessa dimensão Do ensinamento Ela cresce De uma tal forma extraordinária Acho que o maior problema hoje É por essa questão de Fazer do evangelho Um showroom Fazer do evangelho Algo atrativo Então a gente acaba perdendo Essa essência E com isso Fica um evangelho Não um evangelho Que eu posso dizer Um evangelho Mas é humanizado Porque eu tenho que me identificar Eu tenho que fazer de tudo Para poder atrair Mas só que esse atrair Ele vai ser algo Que quando você vai peneirar Deixa muito a desejar O evangelho do Senhor É um evangelho impactante É um evangelho de transformação Mas Paulo ensinou Paulo sabia que era ministério Os apóstolos ensinaram Eu acho que nós precisamos Apacentar de verdade Trazer a ovelha Trazer a pessoa Para dentro do evangelho Mostrar a realidade A veracidade pela luz da palavra E aí sim nós vamos entender O que é o evangelho Na sua essência E no seu Dar banho Alimentar Dar banho Alimentar Cuidar Dar amor A essas ovelhas Essas ovelhas Que ouviram a mensagem E que foram regeneradas Pelo Espírito Santo Não tem como ser ovelha Sem antes ter entendido a mensagem Conceito de ovelha Conceito de ovelha Eu, eu, teve uma coisa que me chamou Muita atenção Eu estava ouvindo uma entrevista Até no dia do aniversário da cidade Aqui do Rio Primeiro de março E estava ouvindo uma entrevista De uma pessoa Que ela é líder de uma ONG Que trata sobre a questão Da igualdade Ou da desigualdade Tão forte Especialmente aqui no nosso estado E acaba-se que Acaba que nessa entrevista Se remeteu Uma realidade Que vem acontecendo Por exemplo Nos morros do Rio de Janeiro Que é Muita gente de escola de samba Está reclamando Que está faltando Que não está conseguindo Pessoas das comunidades Para participarem Das escolas de samba Em função dos movimentos De evangelização Nos morros Então as pessoas Elas não querem mais Participar das escolas de samba Porque elas agora são bíblia E elas não participam Das escolas de samba mais Mas Trazia-se também Nessa entrevista Uma reflexão Sobre As pessoas que são bíblias E aí tinha um exemplo Muito pontual Até Não vale a pena a gente Colocar aqui De alguém que Era um sambista Dos mais famosos No Brasil E que agora Ele é pastor Ele inclusive Renegou o nome de sambista E agora ele é um pastor Mas que ele No fim das contas Persegue As outras pessoas Que Não Aderem Ao evangelho E Trazia também Um retrato De alguns Movimentos De evangelismo Na comunidade Onde Pastores Abençoam Traficantes Quando eles estão saindo Nos seus movimentos De Roubo De assalto Disso tudo E que algumas armas Tem inclusive Um adesivo Escrito Deus é fiel Aliás Muitos pacotinhos De drogas Que são vendidas Elas também Tem Essa Essa Identificação lá Deus é fiel Isso é possível Isso Cabe Em qualquer processo Efetivo De evangelização Logo depois do intervalo Vamos lá Hoje aqui refletindo com você Se vale tudo Para evangelizar Se vale tudo Para cumprir A missão Que o próprio Senhor Jesus Deixou aqui para a gente A gente já entendeu Que Vale tudo Desde que a gente Entenda também Tudo E haja Dentro Dos princípios Que são propostos Pelo próprio Senhor Jesus É no cumprimento Da missão Ele dá a missão Mas ele diz Como que essa missão Tem que ser cumprida também E Há sim Um círculo Que Traçado em torno De como Isso Como a evangelização Como Isso precisa ser feito O que vocês acham Como é que vocês enxergam O relato que eu coloquei Anteriormente No vale tudo Absurdo Eu acho que Isso aponta Para tudo aquilo Que eu já tinha falado Nos blocos anteriores Um desconhecimento Do evangelho Proporciona Um evangelho Sincrético Um evangelho Missigenado Que parece ser o evangelho Mas que não é o evangelho Então não existe Compatibilidade Entre justiça E trevas Entre luz e trevas Entre justiça E injustiça Não existe compatibilidade Entre verdade E mentira O evangelho Ele confronta Os homens Nos seus delitos E nos seus pecados E não compactua com ele Não consigo imaginar Esse conceito Essa ideia Por exemplo De cristãos Que se dizem cristãos Ou crentes Que se dizem crentes Perseguirem religiões De matizes diferentes A ponto de Impedi-los De se reunirem Em suas comunidades Em nenhum momento Da história Nós vemos isso Em nenhum momento Nós vemos isso No próprio novo testamento Não consigo imaginar E entender também Pastores Que se dizem crentes A abençoarem O tráfico de drogas Ou até mesmo A propagação A propalação Da violência Isso é consequência De um evangelho espúrio Isso é consequência De um evangelho falso Que tem sido pregado Porque tem sido Anunciado Uma mensagem Que não escoaduna Com as verdades Dos evangélicos Dois evangelhos Que apontam efetivamente Para uma igreja Desconhecedora E desprovida De verdades E de boa teologia Qual é a consequência disso? Essa pouca vergonha Que a gente vê Não somente nisso Mas a gente vê Em todas as perspectivas Por exemplo Lembrar um caso aqui Mais antigo Quando Uns deputados distritais Foram gravados Agradecendo a Deus Pela propina Pela propina Que receberam Então assim Que absurdo é esse? Que loucura é essa? É aquela coisa Do jeitinho brasileiro Que tudo aquilo Que você faz Não importa O meio O que importa É você chegar A os objetivos Não, isso não coaduna Com o evangelho Isso não coaduna Com as escrituras Isso não é evangelização Isso não é proclamação Das boas novas Isso daí É a anunciação De uma mentira Enrustida De uma verdade De uma pseudo-verdade Envolvida e absorta Numa mentira Demoníaca E infernal E que não gera Nenhum tipo De transformação Positiva Absoluto Porque o evangelho Ele é transformador De verdade De verdade Quando você Tem Jesus Quando você conhece Jesus Quando você conhece O evangelho Você se enche Do espírito Não há como Você usou a palavra certa Quando você o que? Conhece Conhece Como conhecerão? Como ouvirão Se não há quem pregue? Lembra daquele episódio Do livro de Atos Do Eunuco Que fala Olha eu leio Mas eu não entendo O problema é que A gente tem um bocado De gente que se diz Crente Mas que não entende Pastores extremamente Despreparados Que não falam Lé com Cré Que não conseguem Sistematizar a doutrina Que não conseguem Explicar A doutrina do pecado Tem gente Eu já vi Eu tenho visto pastores Dizendo que o homem é bom Ele é fruto do meio Pelo amor de Deus Não existe Possibilidade de pregar Um evangelho verdadeiro Sem que se conheça As escrituras E as verdades do senhor Elas são inegociáveis Com certeza Não tem como o cara Estar ali com uma arma No meio de uma sociedade Nós entendemos Que ali naquela comunidade Como você foi bem colocado Mas eu conheço pastores Que estão lá dentro No anto No centro da coisa Favela de Jacari Na comunidade de Jacari Perdoa o expressão Até a favela E com boca de fumo Tudo perto Mas ele está ali Pregando a verdade do senhor Ele não está trazendo Ele não quer um centavo Do tráfico de dólar E o tráfico Respeitam eles Entendeu? Então no momento Que você altera No momento que você Começa a negociar A gente tem trabalhos É um cileuma É claro E a gente tem igrejas Que fazem trabalhos Muito sérios Na comunidade Trabalhos que são Transformadores Trabalhos que ajudam Trabalhos de ação social Relevantes Que ajudam No corpo Na alma No espírito Trabalhos muito sérios Muito sérios Como você mesmo Como falou Gente que tem sido alcançada Pelo verdadeiro evangelho E que tem deixado Algumas práticas do passado E que tem trazido Sobre algumas pessoas Essa coisa Poxa o pessoal Não quer mais participar Do samba E aí parece uma incongruência Não quer mais participar Do samba Mas você vê uma galera Que se diz crente Que quer ir pra rua Pra fazer bloco de carnaval Pra poder atrair Outras pessoas Ao evangelho O mesmo espírito Parece que está confuso Será que o espírito de Deus Que tira um do samba Pega outro pra levar Pro samba Pra que ele possa Através do samba Ganhar pessoas Nós não ganhamos pessoas Mediante samba Nós ganhamos pessoas Não ganhamos pessoas Mediante música A gente ganha pessoas Mediante o evangelho É a única mensagem Capaz de transformar O coração do pecador E é ela que nós temos que pregar Verdade E aí Vários métodos Eles podem sim Ser utilizados E muitas vezes Quando a gente começa A levantar essa questão Do vale tudo Os métodos Menos tradicionais Os métodos Mais diferenciados Muitas vezes se confronta Com uma questão De dizer assim Ah não Vocês são tradicionalistas Vocês são tradicionalistas Na verdade Parece que a gente Está aqui defendendo Que tem uma caixinha De Ali com métodos Específicos Que podem ser Utilizados Como é que é Essa questão Qual é o limite Sabe quantos desviados Nós temos no Brasil hoje Trinta milhões Boa parte deles Se transformaram Em agnósticos Deixa eu explicar O que é o agnosticismo Para o telespectador Agnosticismo Significa o ar O prefixo ar Ele é uma negativa Não Ignose É conhecimento Ele diz o seguinte Deus pode até existir Mas ele não é cognoscivo Ele não pode ser conhecido A mensagem A proclamação De um falso evangelho Prega um falso deus E esse falso deus Não corresponde Às expectativas Das pessoas E levam as pessoas Ou a uma perspectiva Ateia Ou ela se transforma Num ateu Ou como tem acontecido No Brasil Ela tem se transformado Num agnóstico Isso é muito sério Muito sério É muito grave Muito Então nós temos hoje Uma multidão de pessoas Deixa eu falar aqui Do doutor Billy Graham Que nos deixou Há pouco tempo Um homem de caráter Ilibado Que durante toda a sua vida Fez campanhas De evangelização E que sempre Ao final Fazia apelos Para conversão Ele chega ao final Do seu ministério Ou bem antes Talvez Chegando à conclusão Que mais de 75 80% dos que levantaram A mão Em suas campanhas Não ficaram na igreja Por quê? Eboção Não houve discipulado Não houve tempo Para que as pessoas Entendessem a mensagem Ou digerissem a mensagem Ou discernissem a mensagem Evangelho não é Pirlim-pimpim Do sítio do Picapó Amarelo Vou falar uma frase aqui Do reformador alemão Martinho Lutero Ele dizia o seguinte Pregue a palavra E a palavra fará tudo Sabe qual é o problema? Celeste Amigos É que nós estamos querendo Dar uma mãozinha a Deus Verdade A gente está acreditando Que Deus não pode fazer Precisa, né? E aí a gente fabrica a coisa Deixa o evangelho Ele é poderoso Eu queria assim até colocar E me desculpa aqui Celeste Só para poder Locupletar aqui É porque Paulo na íntegra Lá no De 1 Coríntios 1 Coríntios 9, 24 Ele vai Quando ele fala Que me fiz de todos Para tirar alguns judeus Debaixo daquela lei Que eles estavam vivendo Só a questão Daí Paulo vai Ele chega a falar Que ele se torna Profundamente escravo No sentido de um verbo Transitivo direto Paulo ele chega a falar Eu sou subversivo Eu consigo me subjugar Minha própria carne Para poder viver A moral de Paulo Nenhum Paulo não foge Do caráter cristão Pelo contrário Depois ele diz Eu fiz de tudo Para com todos Para depois Lá no 24 Para ganhar alguns É isso que acontece Eu prefiro entender Essa colocação de Paulo Como um processo De enorme empatia De se colocar De se colocar No lugar do outro Para poder entender A realidade dele E aí dialogar É verdade Isso aí Porque se você não consegue Se colocar no lugar do outro Não consegue dialogar Mas assim Renato Eu queria Só para Aqui Reforçar Dar uma mãozinha Reforçar O risco O perigo Desse evangelho Distorcido Que a gente Que muitas vezes Se prega É porque você Prega Você vende Um Deus Que é um Deus De expectativas Que não é um Deus real E depois Esse Deus Não faz o que as pessoas Querem Ele não está ali Para cumprir Para dizer Pô, mas eu pedi Ele não fez Eu queria ele aqui Ele não estava Eu isso e ele não E aí a gente Começa a dizer Esse Deus não está com nada E aí você despreza Quer esse Deus E aí fica muito mais endurecido O coração Muito mais endurecido O que aponta Para o fato De que não conheceu O evangelho Porque quem conhece O evangelho Nunca mais quer Abandonar o evangelho É verdade Quando alguém Abandona o evangelho E diz Esse Deus não me serve É porque não entendeu É isso aí Porque como Abandonar um Deus Tão maravilhoso Que olhou para nós Que se compadeceu Das nossas misérias Perdoou os nossos pecados Encheu-nos com o seu Espírito Santo E nos deu vida eterna Pois é Eu acho que é porque A gente Não só Na questão do evangelho Mas de um modo geral Também tem entendido Mal o significado De amor De amor Achando que amor É só ser bonzinho É não dar limites É também Não é você corrigir Isso aí aponta para Na teologia Porque o que os evangélicos fazem? Eles quando tratam Dos atributos de Deus Eles colocam alguns atributos Acima de outros Por exemplo Deus é justo Mas o pessoal fala Mas Deus é amor Aí bota o amor Nem se me esquece Falar do que? Do Deus da justiça Justiça e amor São atributos equânimes de Deus O Deus que ama É o Deus que vai julgar Então quando se prega o evangelho Tem que se anunciar Para o sujeito De que se ele não se arrepender Dos pecados Ele vai sofrer a ira de Deus Mas não é politicamente correto E sofrer a ira Quando a gente diz Sofrer a ira Pagar pelos seus pecados Ter as consequências Dos seus atos errados Isso não é falta de amor Pelo contrário Muito pelo contrário Exatamente E é isso que está acontecendo Na vida das pessoas É isso que está acontecendo Na relação Pais e filhos Professores, alunos Educadores E etc Que a gente acha Que essa questão O amor está acima da justiça Que o amor está acima da disciplina Que o amor está acima disso E aí Se você não me dá o que eu quero Não serve Exatamente Eu preciso ir para o nosso intervalo Gente E a gente volta já já Para a nossa reflexão E mensagem final Tá bom? Vamos lá Excelente reflexão Que a gente quer Utilizando os nossos convidados Aqui Deixar com você Provocar Para que você pare Para que você pense Se você tem se dedicado A evangelização De repente Você possa pensar Como você está fazendo Quais são os resultados Que você efetivamente Está conseguindo Eu acho que isso Que é a questão principal Para cada um de nós Muitíssimo obrigada Pela presença E participação de vocês Eu já tenho que caminhar Para o final do meu programa Mensagem final Para o nosso telespectador A minha dica Que eu deixo a você Telespectador É que você seja um conhecedor Do evangelho Acima de tudo Procure conhecer o evangelho Procure conhecer as escrituras E as doutrinas relacionadas Ao evangelho A doutrina do pecado A doutrina da depravação total A doutrina da regeneração Da justificação Se você conhecer as doutrinas bíblicas Relacionadas a mensagem do evangelho Você vai conseguir evangelizar Com verdade E com graça Proporcionando com isso Com que o seu trabalho Seja eficaz É verdade É isso aí E aí sim Cumprindo a missão Bacaninha Exatamente Isso aí Obrigada Renato Foi um prazer Pastor Para você abençoado Eu deixo a seguinte palavra Que ele é na palavra Viva a palavra E que a cada dia Receba o processo transformador Desta palavra E que Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém Amém Muitíssima obrigada É isso aí gente Nosso recado está dado Você sabe que aqui A gente sempre termina O programa com boa música Hoje quem vai cantar pra gente É o Josimar Santos Obrigada pela sua presença aqui Obrigado Digo eu né Prazer imenso estar aqui Deus continue abençoando Este programa Amém É alcançado vários lares É isso aí E aí você completa A nossa mensagem de hoje Cantando pra gente Amém É contigo Pai Como fez Jacó Senhor Deus Quero entregar o meu melhor Pra te adorar Porque tudo pertence a ti Como fez Jacó Quero entregar O meu melhor Pra te adorar Orar Tudo pertence a ti Tudo vem de ti Oh Pai Até o que restar pra mim Na minha casa É pra te exaltar Oh Pai Oh Pai Como fez Jacó Quero entregar O meu melhor O meu melhor As primícias As primícias Quero entregar A Deus que não vai deixar Nada me faltar Eu creio em tuas promessas Investi no reino eterno Onde a traça Onde a traça e a ferrugem Não vão estar É o que desejo agora Abençoar tua obra Entregar Entregar a minha vida Entregar a minha vida Em teu altar Como fez Jacó Como fez Jacó Quero entregar O meu melhor O meu melhor Senhor Jesus O meu melhor As primícias As primícias Quero entregar A Deus que não vai deixar Nada me faltar Eu creio em tuas promessas Investi no reino eterno Onde a traça e a ferrugem Não vão estar É o que desejo agora Abençoar tua obra Entregar a minha vida Em teu altar Ó Pai Quero entregar a minha vida A cada dia em teu altar Porque ela pertence a ti As primícias Quero entregar A Deus que não vai deixar Nada me faltar Eu creio em tuas promessas Investi no reino eterno Onde a traça e a ferrugem Não vão estar Não vão estar É o que desejo agora